E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra que hora vocês estejam assistindo esse vídeo aí Faz um vídeo com esse bit aqui, mais ou menos o que é aqui Fazendo ela do zero né, esse bit, esse bit tá pra fazer ainda Ainda não é uma bit feita, um pouco meio espantada E eu vou tá trazendo o vídeo com... O vídeo parou aqui, não sei porquê né Sim, voltou no assunto Vou estar trazendo o vídeo aí, fazendo ela do zero, beleza rapaziada Pra vocês aí, um vídeozinho top aí Começar a trazer esse bit fazendo ela do zero Seguinte rapaziada, o que eu falo pra vocês aí Esse bit é meio espantado, eu passeio com esse bit rapaziada Vale a pena muito você... Tá passando com seu bit Nesse aqui ó Ele é um pouco meio espantado, não é tanto mais arisco, entendeu? Mas é um pouco Você vê, ó, ele tá pulando na gaiola aqui Tá paradinha, ó Tá pulando na gaiola rapaziada Aí esse é o seguinte né Dar um passeiozinho com ele Bom trato também né, que é tudo Esse bitinho aqui rapaziada, foi aquele do esquentar que eu fiz O vídeo anteriormente, que foi o último vídeo que eu postei até agora É... que ele tava cantando lá No esquenta, que eu mostrei pra vocês Foi ele que tava cantando lá É um bitinho que tem futuro, viu rapaziada E eu vou tentar fazer ele do zero, já faz tempo que eu tô com ele lá em casa Eu acho que foi um mês e pouco já Eu nunca mostrei pra vocês rapaziada Tô mostrando agora pra vocês E tá aqui né Aí você vai andando com ele assim rapaziada Que ele vai acostumando aí Pega no costume e começa a cantar na mão, entendeu? Você dá umas paradas assim as vezes Agora você tem um sistema Você não olha pra ele não Se você ficar olhando pra ele Vai ficar tudo meio descabeado Vai ficar pulando pra lá e pra cá né Você deixa ele se soltar Fica com ele assim, que nem eu tô aqui Olha reto Depois ele te vê que ele vai começar a chamar Depois ele vai começar a dar uns cantinhos, entendeu? É tudo questão de tempo rapaziada Eu só comecei a andar com ele E hoje né, porque eu arrumei essa gaulinha aqui ó Tá melhorzinho pra ele Pra andar até né Aí eu tô começando a fazer vídeo com ele E vou tá trazendo ele do zero aí Vídeo com ele do zero Pra mostrar pra vocês aí Como esse cibito vai ficar aí Lá pra frente né Bora ver se vai dar certo aí Do zero Se ele dá uns cantinhos aqui na mão né Talvez ele solta os caminhos Talvez não Entendeu? Tudo questão de paciência rapaziada Tudo questão de paciência Você tendo paciência Você faz o seu cibito Fazendo ele do zero Muita galera pergunta aí Como amansar o cibito É isso aí rapaziada Você amansa desse jeito aqui Quando você vai Com um grupo de amigos Senta assim na calçada Coloca ele no meio também É muito bom Ele acostumando já né Com o pessoal Com a rotina Corrida É isso Você tá acostumando ele aqui na mão né Começa a andar com ele Melhor de tudo aí Você tá começando a acostumar Com esse cibito Na mão Esse cibito aqui ele come muito rapaziada Pepino Machiste Se alimenta muito bem De mamão também Tem cibito que ele não pega tudo isso né Tem cibito que ele é meio ruim Pega um pouquinho Mas não pega muito Já esse aqui ó Olha a condição do pepino Quando tá Não sei se já dá pra ver aí Mas eu vou tirar Depois que eu dar Eu passei com ele aqui E vou sacudir né Vou botar outro já Que é o bicho come Come que nem é brincadeira rapaz O bicho come Aí eu vou colocar o nome dele Vocês vão me dar ideia lá De vídeo lá Já dei nome né Pra ele Pra eu tá colocando ainda De ideia a vocês lá no Instagram Pra quem já não me segue Ainda já me segue lá no Instagram Também tá rolando sorteio Você comenta na foto Que tem lá do sorteio lá Beleza rapaz Vocês procuram a foto lá E comentar bastante Quanto mais você comentar Mais chance você tem que ganhar E é isso rapaz Não perca essa chance E também seja Seguidor do nosso parceiro Jarrão Placas Aí que vai tá É É Disponibilizando as placas Pra nós aí né Tá fazendo sorteio Tá com junto É nóis Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aqui Somou um parceirinho Com ela aqui Vou tá andando com ela Mais aqui pra frente aqui E depois eu vou pendurar ela né Pra ela começar a soltar Uns cantinhos também né Que aí de lei Só começar a passear Com ela todos os dias Beleza rapaz É isso aí Tamo junto Falou Fui Essa é a cidade que eu vou fazer do zero E vou tá mostrando pra vocês aí Tamo junto Como ela vai ficar Viu E aí Tchau 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 Tchau